Das torcidas organizadas do Cruzeiro e do Palmeiras se enfrentaram, se enfrentaram não, se gradearam, ficaram mais chique né, seus bestas, foi no meio da estrada, você vai ver, a briga foi na BR-381, próximo à cidade de Carmópolis em Minas Gerais, no centro-oeste do estado, quatro pessoas foram baleadas. E outra coisa, antes da matéria, antes desse pau quebrar, estava saqueando, as lojas ali perto, os comércios ali perto, viu, bando de safado, só tem trem atrapalhado nisso, põe no ar. Nas imagens feitas de longe é possível ver que um número grande de torcedores com camisas azul e branco andam no meio de uma das pistas da BR-381. Já nestas imagens feitas pelos próprios torcedores, que se identificam como integrantes da máfia azul, é possível ver que alguns deles carregam pedaços de pau. Ganhamos da mancha, p***! Ganhamos da mancha! Ganhamos da mancha! Em outro vídeo, um homem mostra o rosto e fala sobre as agressões. Eles com revólver, nós tomando tiro, nós tomamos, é, que nós é o bonde, p***! Nós é o bonde! Nestas imagens, torcedores do Palmeiras estão ensanguentados e são conduzidos pelos homens que seriam integrantes da torcida organizada do Cruzeiro. Não mata não, Zé, não é covarde não! Aqui foi briga de torcida só! Volta! Aqui é briga de torcida! Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os ônibus das duas torcidas se encontraram na rodovia Fernão Dias, próximo ao município de Carmópolis de Minas. Os torcedores do Palmeiras vinham para Belo Horizonte para o jogo contra o Atlético. Já os torcedores do Cruzeiro seguiam para Campinas para o jogo contra a Ponte Preta. Ainda de acordo com a polícia, quatro pessoas foram baleadas e socorridas para hospitais da região. Os ônibus com os torcedores foram escoltados até a capital mineira. Aí eu pergunto, eu preciso de trabalhar todos os dias para poder comer, para poder divertir, para poder fazer festa, porque eu sou festeiro. Aí eu trabalho muito também. Então, eu trabalho todo dia para isso. Agora, os caras têm direito de torcer? Lógico que tem. Pode pegar o ônibus e torcer para o time que gosta. Lá nisso o Cruzeiro já deve ser campeão também no segundo ano. Além de ser, de subir, deve ser campeão já. Parabéns ao time do Cruzeiro. Agora, isso aí não pode chamar de torcedor? Não pode chamar? O torcedor não faz isso não. O torcedor vai lá para animar, para emocionar. Agora você perde o dia de trabalho.